E damos sequência a série de entrevistas com os prefeitos da região. Nosso convidado de hoje, prefeito Nelson Bugalho, aqui de Presidente Prudente. Prefeito, obrigado pela visita, seja bem-vindo. Eu que agradeço a SBT. Vamos lá então, para começar então essa entrevista de hoje, primeiro ano de governo, a prefeitura tentou aumentar a arrecadação, como a gente sabe, realizou o refis, enviou até um projeto de lei à Câmara para o reajuste do IPTU. Essa questão orçamentária ainda é um desafio? É um desafio não só para Prudente, como para todas as cidades do Brasil. O que nós temos é que a realidade é que houve uma queda brutal na arrecadação, mas as despesas de custeio foram mantidas, nós não temos como diminuir. E isso causa um problema muito sério. É por isso que nós fizemos o refis, nós tentamos fazer uma revisão da planta genérica de valores que é relativa ao IPTU. Faz 24 anos que isso não é feito em Prudente. Houve uma tentativa, infelizmente a Câmara Municipal não compreendeu a necessidade dessa proposta e com isso nós agora temos que fazer alguns cortes que afetarão, sem dúvida nenhuma, toda a população de Prudente. O prefeito mesmo falou dessa questão de tentar cortar as despesas, enfim. Por exemplo, cargos de confiança, não tem como mais cortar isso? A prefeitura de Prudente, comparada com outras cidades do mesmo porte ou até de menor porte, ela tem poucos cargos de confiança. Na verdade é que a estrutura da cidade é muito grande. Nós temos mais de 6 mil funcionários públicos da ativa e também aposentados, sem contar os funcionários da Prudente também que são mais de 1.300. Então esse universo de funcionários, ele é muito grande, mas ele é o suficiente necessário para atender a demanda da população. E esse custeio com o pessoal, ele não diminui. Para você ter uma ideia, nós terminamos o ano de 2017 com 32 funcionários a menos do que a prefeitura tinha em 2016. Então não houve incremento de funcionários na prefeitura municipal. Houve só a reposição de quem aposentou ou de quem se afastou, mas mesmo assim finalizamos o ano com menos funcionários do que no ano anterior. E apesar disso, o custeio não diminui. Prefeito, o Executivo vetou alguns projetos do Legislativo e isso aconteceu também no sentido inverso. Há uma queda de braço, lógico, a gente sabe que tem entre os poderes aí, mas o senhor se sente enfraquecido aí diante do apoio na Câmara? É claro que eu gostaria que houvesse um apoio maior. Tem o apoio, evidentemente. Não há uma queda de braço. Na verdade, aqueles projetos que foram vetados, depois houve a derrubada do veto na Câmara Municipal, eram projetos que implicavam em renúncia fiscal ou aumento de despesa. Então foram esses os projetos que foram vetados pelo Executivo. Todos implicavam ou renúncia fiscal ou aumento de despesa. São duas questões que são muito sensíveis, principalmente nos dias atuais, para qualquer prefeitura. Prefeito, finalmente, depois de tantos anos, saiu aí a resolução do transporte coletivo em Presidente Prudente, tão esperado pela população, pelos usuários. Mas a gente percebeu ali, a gente até fez reportagens sobre isso, falando que no momento que a empresa que assumiu a operação aqui em Presidente Prudente entrou em operação definitivamente, a gente viu ali que ainda não tinha cumprido todos os requisitos ali do edital. Qual é o prazo para isso? De que forma a prefeitura vai cobrar e fiscalizar isso? Bom, primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara. Havia muitos anos que o contrato com as empresas que operavam em Prudente vinha sendo prorrogado. E nós conseguimos realizar uma nova listação, uma listação muito transparente, em que uma empresa se sagrou vencedora. Nós conseguimos diminuir a tarifa, a tarifa que era praticada em 2017 era R$ 3,60, reduzimos para R$ 3,50 em 2018. Agora é evidente que essa nova empresa que assumiu, ela teve 90 dias para se ajustar, coincidiu, infelizmente, com época de férias coletivas na indústria, final de ano, e isso evidentemente atrapalhou essas empresas. Mas no contrato, na listação que foi realizada, há previsão de concessão de mais prazo para que a empresa opere tal qual foi contratada. Estão com ônibus novos, a média de idade dos ônibus não pode ser superior a 6 anos, tem vários equipamentos como GPS, câmeras de segurança, enfim, tudo isso aí está no contrato. E a lei prevê, a lei prevê não, o contrato prevê a possibilidade de concessão de mais prazo para essa adequação. Esse prazo? Esse prazo, ele já está sendo finalizado, estudado, certamente, né, até porque não tem, o contrato já começou a vigorar no dia 4 de janeiro, nós estamos concedendo algum prazo para essas adaptações. Prefeito, vamos falar de creche agora, a gente sabe que houve aí uma mudança no sistema de distribuição das vagas, né? Isso, consequentemente, gerou reclamações dos pais. Que forma que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, está tentando resolver, adequar isso, para, inclusive, não deixar falta a vaga? Toda mudança gera reclamação. Agora, essas mudanças foram feitas para melhorar. Para você ter uma ideia, nós zeramos a demanda de creche. Todas as crianças que se inscreveram, que foram inscritas, dentro do período que estava estipulado, dia 10 de outubro, todas elas foram contempladas com uma vaga na creche. Todas elas. Prudente não terá criança fora da creche. Evidentemente, durante o transcorrer do ano, crianças vão nascendo, vão... Isso vai gerando novas demandas. Mas aquela demanda que existia de mais de mil crianças na fila, essa foi zerada. Nós não temos mais filas em creche. De uma maneira geral, prefeito, quanto às obras na cidade, a gente vê uma situação, por exemplo, das ciclovias que viraram aí polêmica. Primeiro na Zona Norte, onde a gente vê lá hoje que parece que a situação parou um pouquinho no tempo. E agora, na Zona Sul, onde até uma rotatória virou um ponto ali de confusão entre os motoristas, enfim. Não há uma falta de planejamento? Não. Na verdade, a ciclovia também é algo novo aqui na cidade. Então, tudo que é novo, como eu disse, gera um certo desconforto ou uma desconfiança. Na verdade, a ciclovia está sendo feita de acordo com o que foi projetado, o que está previsto. Segue os padrões internacionais de normas de segurança. E, evidentemente, com relação à rotatória que você mencionou, o que houve ali foi uma falta de comunicação, na verdade, entre as secretarias envolvidas. Mas já também foi resolvido. Está certo, prefeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço a sua visita aqui com a gente no SBT Interior. Agradeço e obrigado mais uma vez. Está certo, então. Está aí mais essa reportagem com o prefeito Nelson Bugalho, aqui nessa série de entrevistas no SBT Interior.